A Língua Portuguesa está mal preparada para a era digital. É esta a conclusão de um estudo internacional que procura saber, em termos de tecnologia da linguagem, como estão a ser equipadas as línguas europeias para fazer face ao choque digital. De acordo com os resultados apresentados, o apoio da tecnologia da linguagem ao português é classificado como pouco ou nenhum na tradução automática, fragmentário na análise de texto e nos recursos linguísticos e orais em médio no processamento da fala. Funciona muitas vezes sem darmos conta de que estamos a utilizar. Está inserido em sistemas de software sofisticados, mas é uma ajuda preciosa em tarefas diárias, como encontrar informação na internet com o motor de busca, verificar a ortografia e a gramática com o processador de texto ou simplesmente traduzir páginas da internet com o serviço online. A tradução automática, que é uma das aplicações de tecnologia da linguagem, é uma aplicação de tecnologia da linguagem ainda em desenvolvimento. Ainda assim, eles já são bastante úteis, porque já podemos obter uma ideia do conteúdo do texto. A situação é muito pior quando nós estamos a traduzir de qualquer outra língua para qualquer outra língua, não seja o inglês. Porquê? Porque essas línguas estão muito menos equipadas tecnologicamente e, portanto, tudo o que envolve aplicações de tecnologia da linguagem tem sempre resultados piores quando não é para o inglês, porque o inglês está muito mais trabalhado, muito mais investigado e, ainda assim como diz, os resultados não são completamente satisfatórios. Apesar do português ser a terceira língua europeia mais falada do mundo, com cerca de 220 milhões de falantes, a terceira mais usada no Twitter e a quinta mais usada na internet, António Branco alerta para a necessidade de serem criadas medidas do ponto de vista tecnológico para que as pessoas possam ter acesso a todos os serviços e vantagens da Sociedade de Informação. Tem havido um esforço para equipar o português com tecnologia da linguagem e fazer investigação nessa área, só que esse esforço é insuficiente. O que se perspectiva, e esse é um dos alertas desta coleção de estudos, é de que se nada for feito, o que vai acontecer é o que aconteceu já no passado com outras revoluções tecnológicas que envolveram as línguas naturais. As três pessoas abandonam progressivamente a sua língua por usar uma outra língua que lhe dê mais vantagens na sua vida do dia a dia e no seu desempenho profissional e nas suas relações económicas e de comércio. O estudo faz parte de uma coleção de livros brancos sobre as línguas na União Europeia da Sociedade de Informação e pode ser adquirido através do site metanet4u.eu em versão papel ou versão para e-book.